Ao iniciarmos o vídeo de hoje, eu quero lembrar a vocês que dentro de algumas horas, às 11 horas da manhã desta quinta-feira, nós temos a nossa live. Comentário bem-vindo. Eu, Pedro Rocha, Dimitri Salles e Crisálida Viegas, a minha mulher, Doia Siqueira. Política feita com muito bom humor. Não perca. 11 horas de Brasília, 2 horas da tarde de Lisboa. Olá, minhas amigas e meus amigos da luta pela democracia e contra esta canalhada que governa o Brasil. Alegrias, apesar de tudo, alegrias. Não posso dizer na luta pela democracia e pelo impeachment de Jair Bolsonaro. O impeachment ficou distante, foi para as calendas, graças ao canalha e covarde Rodrigo Maia. Nelson Rodrigues dizia que todo canalha é cordial, ameno e amorável. Querem coisa mais amorável do que Rodrigo Maia chorando no discurso de despedida da Câmara dos Deputados? Sentou aquela bunda frouxa em cima de 61 pedidos de impeachment, como se aquilo não valesse nada, não representasse nada da sociedade civil brasileira, dos deputados e seus pares. Merece a derrota que sofreu. Nós, povo brasileiro, não merecemos as derrotas seguidas que temos sofrido. Mas Rodrigo Maia mereceu esta derrota e merece o ostracismo. E merece ir para as calendas com seu cacuete, com toda a sua falácia e sua falência. Covarde e canalha permitiu a eleição de gente ainda mais canalha, porque é possível ser mais e mais canalha. Uma tristeza profunda toma conta dos progressistas, dos democratas, dos oposicionistas brasileiros. A tristeza divina da derrota na Câmara Federal pela eleição de Arthur Lira, já condenado em segunda instância. Espancador da mulher na frente dos filhos, a quem ele arrastou pelos cabelos durante 40 minutos. Este é o presidente da Câmara Federal do Brasil e não poderia ser outro no governo Bolsonaro. Ou não? Da mesma forma que ele nomeia Bia Kicis, exatamente quem Bia Kicis, para a Comissão de Constituição e Justiça. É uma palhaçada, é ridículo. E mais ridículo ainda, a suspeita de homicídio Flor Delis para a Secretaria da Mulher. Por um cargo importante dentro da Secretaria da Mulher. Só se for para ensinar a mulher, as mulheres a matarem os maridos. Deve ser isso. Mas este é o retrato do governo Bolsonaro. Este é o retrato do Brasil. Em 1848, Marx lançou um manifesto junto com Engels que dizia um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, o fantasma do proletariado. Hoje, se ele lançasse o manifesto, seria um fantasma ronda ao Brasil, o fantasma da inação, do conformismo. E do mundo. Na Tailândia aconteceu um golpe de Estado militar. Estão presos os deputados, o presidente, todo mundo. Até o Prêmio Nobel da Paz, a mulher que é Prêmio Nobel da Paz, está presa. Ela fez um apelo para que o povo resistisse ao golpe militar. Não aconteceu nada. Nada. O povo nem sequer se manifestou. Esse conformismo diante do fascismo e da extrema direita, no mundo, é um lugar comum. E o Brasil não podia ser diferente. Nós vamos ter que engolir este período, esta era bolsonarista. Com uma esquerda desorganizada, desorientada, sem um projeto nacional. Vai aparecer sempre alguém dizendo que o PCO tem projeto nacional, o PT tem projeto nacional, o PCdoB tem projeto nacional. Todos os partidos têm um projeto nacional que eles escondem debaixo do braço. Ou quando não escondem, são tão minúsculos os partidos que o projeto nacional não chega nem a ser debatido. Em um vídeo de ontem eu falei que Zé Adirceu disse que só um projeto nacional é capaz de unir a esquerda e levantar a luta de massas. A esquerda, que não tem alternativa, acabou confiando no projeto de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. São questões minúsculas, são questiúnculas de quem é a presidência da Câmara e de quem não é a presidência da Câmara. A questão de ser debatida é que Brasil nós queremos. Agora mesmo, Bolsonaro acaba de dizer quais são as prioridades do governo para 2021. A privatização da Eletrobras, entre elas, as reformas que só interessam à classe dominante e a mineração em terras indígenas. Vem aí mais genocídio de indígenas. Não tocou em nenhum projeto social. Não tocou como sendo prioritário educação, saúde pública, saneamento básico, habitação. Nada, nada, nada. É o governo da destruição. E disto nós sabemos e vamos ter que aturar isto. A minha mulher doida, ela é desesperada. O que vai ser? O que é o Brasil? Ela chora, pena, mais do que eu, todos os dias, por um Brasil que ela gostaria de ver melhor e que ela sabe que está indo precipício abaixo. Eu não tenho como tirá-la desse terror que ela está vivendo, porque ela vê, enxerga com o olho de mulher, com os olhos de mulher. A mulher tem útero, é como ela diz, dói no útero, coisa que o homem não sabe o que é isto. Porque ela é mãe, ela é criadora. Ela é a própria pátria. Cada mulher é a própria pátria. Como é que vai resolver isto? Eu digo, ela tem que ter paciência. Eu repito, o revolucionário português, João Semedo, que dizia, para ser revolucionário, há que se munir de muita paciência. Temos que ter paciência, esperar o salto de qualidade, esperar o momento. O momento é de descenso, é de derrota total, sempre. E de uma esquerda perdida, que não consegue colocar seus projetos em dia. Que não ganha uma batalha, não ganha nem um passo sequer. Para conquistar a lei Aldir Blanc, que ajuda os artistas na miséria dessa pandemia, foi uma luta insana. Para conquistar o auxílio emergencial, que foi a esquerda no Congresso, que conseguiu fazer passar o auxílio emergencial, foi outra luta insana. É uma esquerda que fica pontuando coisas. Mas isso não é culpa da esquerda, é culpa do momento histórico que nós estamos vivendo. E a gente tem que esperar, tem que ter paciência para viver este momento histórico. Em 1968, 1970, nós achávamos que não havia outra saída, outra solução, que não fosse a luta armada. Porque não havia mais solução democrática. O país estava num buraco tremendo, partimos para a luta armada, que foi um suicídio, foi um absurdo. E tivemos que esperar pacientemente, depois de 1970, tivemos que esperar por mais 14, 15 anos até conseguimos a abertura democrática. Espero que não demore tanto para a gente tirar Bolsonaro e esta quadrilha medonha do poder. Mas o momento é de muita paciência. Está certo, estamos tristes. Estamos mais uma vez derrotados porque embarcamos numa canoa furada. Porque não tinha outra canoa para embarcar. Tinha que ser naquela furada do Rodrigo Maia. Fazer aliança com a direita e esperar que a direita resolva o problema nacional ou resolva o problema da esquerda é patético. Ou a esquerda mantém sua posição muito clara e se define como esquerda, como revolucionária, como não social-democrata, sem soluções de conciliação, para que fique claro para o povo qual é o caminho a ser apontado da revolução social, da mudança nacional, da mudança social, do fim da elite do atraso, ou não se vai a lugar nenhum enquanto se confiar em João Dória, Rodrigo Maia, Renan Calheiros, qualquer porcaria que apareça. A esquerda tem que ter cara e uma cara clara para o povo e trabalhar, ter que ter o trabalho de formiguinha, ter que ter a paciência de reconstruir quase do zero todas as derrotas que nós sofremos e nos levar à vitória. Ou pelo menos distinguir-se como oposição e não misturar-se. Ou não. Estou sendo precipitado? Estou apenas pedindo que a esquerda tenha dignidade, que os partidos de esquerda mostrem a cara como de esquerda revolucionária e não como esquerda social-democrata, como uma esquerda de conciliação que leva o povo a não distinguir quem são os seus verdadeiros inimigos. Isso tem que ser dito claramente e sempre, em todas as batalhas, apresentando um projeto nacional, um projeto de construção nacional. Não adianta fazer análise de conjuntura em documentos que são elaborados em convenções do partido durante quatro dias para dizer vive a nação um momento terrível e temos que lutar por um projeto de desenvolvimento. Isso não quer dizer nada para o povo. Esse papo furado de análise de conjuntura só serve para os militantes. E olhe lá, alguns militantes, porque o resto nem lê a análise de conjuntura. Tem que dizer claramente, tem que ter saúde, tem que ter educação, seu filho tem direito de comer. Como o Lula disse, no meu governo o povo vai almoçar, jantar, almoçar vai ter três refeições por dia. Agora, um povo de merda que esqueceu brevemente, logo, logo esqueceu tudo o que o Lula fez por ele. Sobretudo o povo que passava fome. Isso aí tem que ser estudado, esse fenômeno deste povo amorfo, deste povo inativo, deste povo conformista com a situação que vai para o matadouro de cabeça baixa é um fenômeno que tem que ser estudado e discutido junto com a questão nacional. que é a única questão, conforme diz Ediceu, capaz de levantar a esquerda brasileira, de distingui-la da direita. Porque senão está tudo embolado e misturado. Porque senão a gente vai continuar tendo biaquices na comissão de justiça e a suspeita de homicida na Secretaria da Mulher. Entre outras coisas piores, como por onde anda o senador que enfiou dinheiro no rabo, hein? Daqui a pouco está aí livre, leve e solto, flanando nos corredores do Palácio e do Planalto. Ou não. Seja lá como for, meus amigos, continuemos juntos. Passa o momento de tristeza, vem o momento de alegria, vem o momento de luta. A minha vida é lutar, a nossa vida é lutar, é lutar por um país melhor, é lutar contra o fascismo, é lutar contra a morte. Cada minuto de vida, cada dia de vida é uma luta contra a morte. E o fascismo é a morte. Bem sabe disso o Padre Júlio Lancelotti, aqui vai meu abraço para o Padre Júlio Lancelotti, pela sua bravura, na sua idade ainda, lutando pelos pobres, pelos desvalidos e pelos humildes, levando a palavra cristã, esta sim é a verdadeira palavra, sem ficar pedindo dinheiro de pobre, raspando tacho de pobre. Seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto